Quão belos são os vossos passos Ó filha do príncipe, os vossos lábios são um favo que destila o mel E o perfume de vossas vestes é como incenso Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Quão belos são os vossos passos Ó filha do príncipe, os vossos lábios são um favo que destila o mel E o perfume de vossas vestes é como incenso